A paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes da Palavra de Deus. Vem curtir mais um belo hino da Arpa Cristã, número 214, Desejamos Ir Lá. Deixe o seu like, se você ainda é inscrito no canal César Sanfoneiro, se inscreva e venha curtir belos hinos da Arpa Cristã. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Amém.